Bullying, brigas entre alunos, agressões a professores. Esses são fatos que infelizmente passaram a fazer parte do dia a dia de muitas escolas Brasil afora. O fenômeno não é novo, mas a intensidade com que ele se manifesta hoje é motivo de preocupação de toda a sociedade. A violência nas escolas foi tema de um seminário organizado pelo Ministério Público Federal em Brasília. E a capital do país não é exceção quando se fala desse assunto. Murilo Rodrigues é vice-diretor no Centro Educacional 2 de Itaguatinga, cidade que fica a 21 quilômetros de Brasília. Ele conta que a violência é rotina por aqui. Aqui acontece desde um pequeno delito de desacato, os professores, desrespeito todos os dias, até os mais graves como tráfico de drogas, uso de armas brancas, alunos que já foram pegos aqui com facas, com canivetes, com material para assaltar outros alunos de outras escolas lá fora. E até arma de fogo já foi pego aqui também pelos policiais daqui do batalhão escolar. Murilo, inclusive, já foi ameaçado de morte por um estudante. Nós apreendemos três vezes a mesma faca desse aluno e entregamos para o familiar. Na terceira vez essa faca não foi entregue. Aí ele falou que se não devolvesse, que ia acertar as contas comigo lá fora. Para a gente cumprir as normas, a gente acaba colocando a nossa vida em risco. Mas a violência não acontece somente atrás dos muros desta escola. Relatos como o de Murilo são cada vez mais frequentes em colégios públicos de todo o país. Com o objetivo de debater os desafios da prevenção e do enfrentamento da violência nas escolas, foi realizado um seminário em Brasília. Uma parceria entre a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a Escola Superior do Ministério Público da União e o Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Fazer esse debate é de fundamental importância. Te leva à reflexão, te dá também luz para algumas ações lá dentro da escola, dentro da sala de aula. O professor busca ajuda, porque a nossa formação não prevê como é que eu vou lidar com situação de conflito. A pesquisa recente da OCDE demonstrou que o Brasil é o país com o mais alto índice de violência na escola. Para nós isso é uma questão crucial, porque nós elegemos educação como uma das nossas ações prioritárias. E, obviamente, dentro da educação, a questão do ambiente escolar, da saúde física e mental dos professores e alunos é essencial. Durante o evento, a PFDC deu destaque para o projeto Ministério Público pela Educação. O MPEDUC visa garantir o direito à educação básica de qualidade em todos os seus aspectos. O Ministério Público pela Educação tem essa ideia de intermediar esse diálogo e buscar soluções e exigir o cumprimento das metas para a educação. Esta psicóloga acredita que a escola pode alcançar bons resultados ao enfrentar o tema. A educação e, principalmente, a escola é um espaço privilegiado dessas interações. Então, claro que ela ainda pode fazer alguma coisa, mesmo sabendo que os educadores ficam tão desgastados com tantas cenas que são paralisantes para a gente, que são maiores do que a nossa possibilidade de agir. Mas é possível, sim, sempre algum trabalho. A gente olha de forma otimista, pelo menos para o aspecto da prevenção e do tratamento dos conflitos que surgem na escola, como surgem em outros espaços de interação.